Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está aqui na barragem do Uri, Cinto Negreiros, na cidade de Salgueiro. Estou aqui às margens da BR e em cima do pontilhão do canal da transposição. A gente veio hoje conferir como está a transposição do Rio São Francisco, em especial trazendo informações para todos os amigos lá do estado do Ceará que acompanham o nosso trabalho. E o que a gente está vendo, bastante água descendo agora aqui pelo canal da transposição do Rio São Francisco. A gente está vendo também ali à frente, a barragem está com bom nível de água. Semana passada estava mais baixo, mas agora, pelo que a gente está vendo, bastante água descendo aqui no canal da transposição do Rio São Francisco. A gente está aqui em cima do pontilhão. Quando os caminhões passam, balança um pouco. Vocês estão vendo, bastante água descendo aqui, fica bem em frente às comportas aqui da barragem de Negreiros. A gente trazendo essas informações aí para todos os amigos e amigas lá do estado do Ceará em especial. Vocês estão vendo ali à frente a barragem, com bom nível de água. E aqui é o canal da transposição descendo bastante água em direção ao Milagres e depois ao estado do Ceará. Então a gente está vendo aqui, vocês estão vendo, a gente está aqui à barragem da BR. Eu vou mostrar como está o canal. Deixa o movimento acabar um pouquinho aqui para a gente poder mostrar aí a todos vocês. O pessoal aí passando. Então a gente está aqui em cima do pontilhão. Vamos aqui do outro lado, dar uma mostrada como está. É esse canal aqui da transposição do Rio. Uma maravilha, descendo bastante água. Muito bonito aqui, como vocês estão vendo. Seguindo ali, levando a água do Rio São Francisco para o nosso querido Ceará, nossos irmãos cearense. Então um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui de Salgueiro. em cima do canal da transposição, trazendo essas informações e imagens aqui da barragem de Negreiros. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. Um abraço a todos.